Olha só, policiais federais encontraram um cofre com mais de 4 milhões de reais em dinheiro vivo. Isso foi uma operação que investiga supostos desvios de verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, isso na compra de kits de robótica para escolas em Alagoas. Um dos alvos da operação é Luciano Ferreira Cavalcante, ele que é ex-assessor de Arthur Lira, o presidente da Câmara. Ao todo, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em Alagoas, Brasília, Pernambuco, São Paulo e Goiás. O valor exato apreendido desse dinheiro todo aí ainda vai ser apurado. Lembrando que Ciro Gomes denunciou diversas vezes o caso do kit robótica da empresa do aliado do Arthur Lira, como nesta participação dele em uma conferência no dia 10 de abril de 2022. Desculpa, vocês precisam saber disso, estão metendo a mão no FDN. Mandaram agora milhões de reais de kit robótica para Alagoas, todos esses kits robóticos comprados por um sócio do presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, percebe? E isso daí vai indo para a escola que não tem água encanada nem energia elétrica ligada. Bem, para quem não se lembra, a PF fez uma operação contra os aliados do Arthur Lira, no começo deste mês de junho. Inclusive o Lira ficou até muito nervoso com o Flávio Dino. Agora sabemos o motivo. Foi divulgado hoje, pela revista Piauí, que a investigação da PF sobre assessor de Lira, identificou 11 pagamentos para ele, Arthur Lira, cujos valores somados chegam a pelo menos 265 mil reais. Enquanto isso, o centrão do Arthur Lira quer tirar a misetrindade do cargo, para colocar alguém ligado aos planos de saúde, assim como aconteceu durante o governo do Bolsonaro. Vai conseguir? Espero que o ministro do Lula, que cuida disso, não mude de lado. O presidente Lula, em nenhum momento, desde a montagem do seu governo, desde a escolha dos ministros e ministros, colocou o Ministério da Saúde como cota partidária de qualquer partido. Desde o começo, o presidente Lula tomou uma decisão sobre o Ministério da Saúde, sobretudo depois de toda a situação da pandemia, pela importância do tema da saúde, e querer indicar para o Ministério da Saúde um quadro da saúde pública. Escolheu uma mulher, a primeira mulher que ocupa o Ministério da Saúde, que escolheu a ex-presidente da Filipe Cruz, por todo o papel que ela teve durante a pandemia. Quero reforçar que o presidente Arthur Lira, em nenhum momento, seja para mim ou seja o presidente Lula, em qualquer das conversas que teve, fez qualquer tipo de reivindicação ao Ministério da Saúde ou qualquer outro ministério do governo federal. Esses são os problemas do Brasil e do governo Lula. Enquanto isso, lá fora, os países do Atlântico Norte, principalmente na Europa, têm que lidar com problemas ainda maiores, cuja solução parece estar cada vez mais longe. Ontem, o chefe do Grupo Wagner acusou o exército russo de ataques contra os mercenários na Ucrânia. Nas redes sociais, criticou a alta cúpula militar por corrupção, pediu a saída de lideranças das forças armadas e desmentiu os motivos da Rússia para a guerra. Autoridades russas responderam, dizendo que o país estava sendo alvo de uma tentativa de golpe. Ainda na sexta noite, a segurança foi reforçada com medidas anti-terrorismo, nas ruas de Moscou e também em outras cidades. Hoje cedo, Putin falou na televisão, disse que não ia tolerar qualquer traição e acusou os mercenários de apunhalarem ele pelas costas. Ao longo de toda a manhã, foram divulgadas imagens do Grupo Wagner, ocupando prédios públicos e militares da região de Rostov, que faz fronteira ali com a Ucrânia. Também muitos vídeos mostraram os mercenários avançando pelas estradas da Rússia e chegando a outras cidades, ou então barricadas das próprias forças russas para bloquear a marcha dos mercenários até Moscou. Fri Gojin não cedeu à pressão de Putin e disse que o presidente estava profundamente errado. Mas depois de horas de tensão, com os mercenários chegando a 200 quilômetros de Moscou, segundo o Grupo Wagner, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, anunciou que os mercenários tinham decidido reduzir a tensão e ir com a marcha até a capital da Rússia. O Kremlin vai arquivar a investigação criminal contra o chefe do Grupo Wagner, que deve ir para Belarus. Lula fez o certo ao dizer que não podia opinar. Quando perguntado o que ele achava da situação da pseudo-rebelião do Grupo Wagner, que ainda estava chegando à Rússia, o Brasil não tem nada a ver com essa história. Eu não sei o tamanho da rebelião. Eu só estou te pedindo o seguinte. Quem sabe quando eu voltar para o Brasil, no dia seguinte eu já tenha todas as informações possíveis, porque eu vou conversar com muita gente a respeito dessa chamada rebelião. Seria precipitado da minha parte fazer juízo de valores sobre qualquer assunto. O meu pensamento é simples. Eu sou contra a guerra. Eu quero paz. É isso. Nós condenamos a invasão da Rússia ao território da Ucrânia. Isso já está declarado e votado na ONU. Mas isso não implica que eu vou ficar fomentando a guerra. Eu quero criar condições para que os dois países sentem. Por enquanto eles não querem sentar, porque cada um está achando que vai ganhar. Mas em algum momento eles vão sentar. E vão precisar de interlocutores com muita responsabilidade para tentar negociar. Posso estar totalmente errado, mas, na minha opinião, o Grupo Wagner, liderado por Prigozhin, nunca atacaria a Rússia. E tudo aquilo que aconteceu não passou de um grande teatro. O Grupo Wagner atua em vários países, servindo os interesses do governo russo. Estão, por exemplo, na Síria, ajudando o governo contra os rebeldes. Portanto, é muito improvável que eles iriam atacar o governo russo, que o sustenta. O Grupo Wagner não atua só na Ucrânia e agora também se deslocando pelo território russo. Ele tem uma forte presença na África. O nosso mapa aqui dá uma dimensão de como, nesses países, os mercenários atuam. Eles apoiam líderes autoritários ou grupos paramilitares que tentam tomar o poder. Também já lutaram contra extremistas islâmicos. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Moçambique. Sofreram derrotas, saíram do país. Mas, na Síria, desde 2015, o grupo treina o próprio exército do país. E também milícias que lutam pelo governo do ditador Bashar al-Assad. Agora, o que eu acho que aconteceu foi que, o líder do Grupo Wagner queria mais dinheiro do governo russo. Além disso, ele alegou que o governo russo estaria gastando muito dinheiro com o exército russo, onde parte seria corrupta, segundo ele, e estaria roubando dinheiro que deveria ir para o seu grupo. Foi isso que eu entendi do áudio a seguir. Quando nós lutamos na África, nós falamos, que nós precisamos a África, mas depois disso ela se derrotou, porque eles roubaram todos os dinheiro, que deveriam ir para a ajuda. Quando nós falamos, que nós lutamos com a Ucrã, nós lutamos e lutamos. Mas, no, aconteceu que as o governo russo, que tudo isso, que foi colocado na África, também se levou por um dos recursos. Onde estão estão ficando por um teste, valor agora eles não punem para o meu governo russo, eles ficam com a Ucrã e com o do milho que vem para o colunas. onde está o mirnac. Ao mesmo tempo, eles lão por mirnac, porque eles não acertam. E lão para onde está. Então, nós, patriota. E os que hoje nos protegeram, são os que se juntaram em torno de pedras. Também é bom informar que, agora os mercenários russos do grupo Wagner estão ainda mais perto de Kiev, uma vez que eles vão se instalar na Bielorrússia. Isso reforça a tese de que tudo foi um grande teatro. Inclusive, um general britânico disse que Kiev agora está ainda mais em perigo, porque o grupo Wagner poderia atacá-la da própria Bielorrússia.